E essa questão do tudo ou nada, isso é uma coisa difícil de fazer, né? Você chega num momento ali que tu pensa, não, eu tenho que dar esse último... Vai colocar o capital em risco pra dar a cartada, né? Então, é complicado a questão, é porque tipo, acho que isso vem de instinto, tá? Vem de criança. Eu joguei um jogo na minha vida, eu sei que é besteira, eu sei que a gente talvez não some muito pras muitos, mas eu joguei um trave. Talvez vocês escutam, um server PT, server português, com 43 mil jogadores na época. É um jogo de estratégia, um jogo bem bobo, de vilazinhas, de casinhas. Comecei a jogar ele com uns 14 pra 15 anos, foi onde que me preparou pra vida. Hoje eu digo que a nossa vida, a minha vida, hoje eu vejo muito ela no trave. Tá? Um jogo de estratégia, onde que eu, nós com 43 mil jogadores, eu acabei terminando em segundo colocado servidor. Então, onde que eu acabei sendo líder de aliança, general de defesa, general de ataque, algumas posições assim, acima pelo tamanho que eu tinha no servidor, pelo respeito que eu tinha, acabava montando equipes e estratégias, defendendo colegas e coisa e tal, né? E depois disso, eu acabei jogando um servidor brasileiro daí. Um servidor brasileiro, que era o BR, com 38 mil jogadores desse segundo servidor. Nós acabamos os dois, naquele primeiro momento, ficamos campeão o PT, Portugal, né? O servidor, e esse brasileiro, a gente ficou campeão e eu terminei em primeiro lugar, né? Tendo umas estratégias aí com um americano em primeiro lugar na minha cola, tava sempre na minha frente, tive que fazer umas estratégias meio fortes pra acabar dominando as aldeias deles e terminando em primeiro, nós conseguimos. Você era do tipo que programava ataque madrugada pra fazer, porque tudo online, todo jogo online. Tudo na nossa vida é determinação, tá? Foque e determinação, Ederson. Nada vem de graça, nada é fácil, tá? Teve dias daquele, do travem de mim chegar do serviço, sábado, meio-dia. Na época eu não tinha namorado, nada, ficava fácil, né? Eu acabei saindo da frente do computador no domingo, tipo uma batalha que eu nunca mais esqueci, tentar conquistar uma aldeia pro meu irmão, que acabei perdendo ela. Eu saí na quinta-feira. Combrou dele depois? Não, ele queria me matar, no caso, né? Mas tudo certo. Saí no domingo, às 5 horas da tarde, no sábado, meio-dia, no domingo às 5 horas da tarde. Acabei, saí derrotado, não tinha mais nada pra perder, né? E fui proposta com o Chico, tomar uma cerveja, duas na época, depois voltei pra casa, fiquei dois, três dias sem voltar a jogar. Isso foi no primeiro servidor, aí voltemos e tudo certo.